E essa outra pessoa, eu acho que é a Lina. E o que eu acho que, o que me parece que tem uma certa, o lugar que eu acho que tem uma certa relação, é de um aspecto da investigação, da técnica, quase artesanal, e da ludicidade das formas e das texturas, das relações dos objetos. Obrigado. Bom, vamos... Alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela palestra, maravilhosa. Eu queria saber até que ponto é consciente. Eu fiquei encantado, na verdade, com esses trabalhos mais recentes, que são muito menos conhecidos. E eu estava folheando rapidamente o livro agora, vi que tem algum momento que começa a falar da relação da Casa Bola com o Buckminster Fuller, o trabalho dele. E eu vejo, nesses trabalhos recentes, dessa busca de outros níveis da cidade, para um convívio, eu vejo uma relação enorme com arquitetos meio artistas de outros lugares do mundo. O Iana Friedman, em Paris, a Vila Espacial, ou o Constantine, lá em Amsterdã, que passou 25 anos fazendo aquela arte dele sobre os prédios de Amsterdã, então, maquetes e mais maquetes. Queria saber até que ponto existe uma relação consciente com esses trabalhos, se existe um diálogo, por exemplo, como o Bernard, que quando se encantou com o trabalho do Buckminster, pegou um avião, foi para os Estados Unidos, esqueceu tudo, ou se isso é uma coisa que pega o Bernard, o Sérgio Bernard, quando ele conheceu o trabalho do Buckminster, abandonou tudo e foi para os Estados Unidos dialogar. Queria saber se o senhor teve contato com essas pessoas, se existe uma relação mais consciente, ou é uma coisa que está no ar? Obrigado. 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 bom quem mais Eduardo, obrigado é uma maravilha ver o seu trabalho eu te falei ali também como paulistano, criança de pedir para o pai passa naquela rua para a gente ver a casa bola queria te fazer uma pergunta um pouco pessoal porque eu acho que você colocou e tudo que você mostrou é muito pessoal achei muito interessante quando você falou sobre aquela alegoria da porta entre a casa e o escritório que o teu psicanalista na verdade te falou isso, não sei ao certo não ficou muito claro achei muito interessante que dessa dessa passagem você criou um espaço na verdade que é a bola você inventou um espaço numa porta e esse tempo dedicado a essa construção única quais eram as investigações o que você ali como como profissional e como pessoa estava procurando como artista estava procurando você falou do Sérgio Ferro que é o Sérgio Ferro Rodrigo Lefreve Flávio Império que eu acho que também buscaram outro modo de lidar com arquitetura dentro da rigidez da escola de São Paulo mas que buscaram caminhos mais ideológicos mais de posicionamento político o que é muito interessante no seu trabalho é sempre ver um posicionamento intrinsicamente pessoal então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso ou se essa questão ideológica aparecia para você também eu queria entender como é que era nesse período de muita efervescência cultural política do país estar ali dedicado a uma construção única a essa fazer continuado da sua casa e a outra Obrigado. 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 Só pegando um gancho nessa história do desenho e o fato de ter essa presença na obra, constante, e dessa comunicação direta com o operário, o fato da casa estar sempre em processo, então a ideia do projeto acabado, pelo menos na sua própria casa, ela parece não existir, porque ela está há 40 anos em transformação, expansão, demolição, contração, etc. Como é que é o teu trabalho de desenho mesmo, mas no sentido, ele é um projeto, ele sai da prancheta como um projeto acabado que se transforma, ou ele sai da prancheta como um projeto que ainda é um certo projeto preliminário, que aí no canteiro ele vai se definindo? Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí É engraçado você falar Que não é para o corpo Eu até entendo isso Quando você fala Enfim, da rusticidade Dessas primeiras casas Da jardineira Mas é engraçado Porque a bola Ela me parece justamente o oposto E aí 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 Eu acho que é isso Alguém tem mais alguma pergunta? Você falou Um pouco de Que você faz uma arquitetura Que não é para Para o corpo Um pouco Você não tem essa ligação Com o confortável No sentido do fazer Mas eu acho Na verdade É o contrário Esse fazer Que quase Um para um Não tem uma Essa produção Em série Essa produção Em que O espaço Perde sensibilidade Porque está pensado Um pouco Como aqueles exemplos Negativos Que você falou Agora no final Eu acho que A sua arquitetura Tem essa coisa intuitiva Que foi feita Um pouco Por uma Um pouco Nessa ligação Emocional Também Com o material Com a forma Você falou De sensualidade Essa voluptuosidade Da casa bola também Então eu acho Ao contrário Que tem muito De corpo Tem muito De De conhecer Através do corpo Como o corpo Reage A esse estímulo Do material E do espaço Enkel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu sou chileno de uma escola lá no Chile. E tem um lugar lá, eu falava agora para ele, um pouco que me lembrava muito desse jeito de experimentar, de pensar em fazer, mas já fazer. E se não deu certo, tudo bem. É parte do processo, até nessa experiência, que é um lugar onde as experimentais de arquitetura se chama cidade aberta, de Amereida. Você falava que pelo menos os planos eram certinhos. Lá tem obras assim, o plano é outra coisa que em relação ao resultado. Mas eu achei muito, muito uma ligação nesse sentido. Projeto, projeto, o desenho. Essa relação que não é, essa fidelidade ao próprio projeto. E pensar o projeto como um caminho, como uma ferramenta, como uma linguagem, mas que não necessariamente é o produto. É uma linguagem que permite, junto com outras manifestações ou linguagens, atingir um objetivo que não é o caminho, é essa imagem final que você tinha na cabeça. Essa intuição, na verdade. Eu acho que essa intuição é algo que eu vi um pouco na sua apresentação. Até hoje, porque essa intuição continua se perguntando por aquilo que foi feito já há 30, 40, 50 anos, não sei. E continua sendo muito presente, muito atual para você e para quem assiste também. Agora, da Casa Bola, está pensando na cidade. Está tentando criar uma solução, uma alternativa urbana. Mas eu acho que é o mesmo caminho. Não são projetos diferentes, são um pouco a mesma atitude de um projeto que caminha e caminha e não fecha nunca. Estão entendendo um pouco assim a sua apresentação. Obrigado. Só um último comentário. Porque uma coisa que eu vi de um professor desses maestros que eu tive lá no Chile, que tenho ainda por lá, que falava um pouco, descrevia a poesia, falava da poética e a relação com a arquitetura. E ele, num momento, nessa escola, fala muito da poesia, a poética do espaço, a poética da arquitetura. E ele, num momento, um pouco brincando com a gente, a gente da turma, terceiro ano de arquitetura, fala que, na verdade, a poesia na vida não tem sentido, na verdade, não serve para nada. E se falar um pouco a gente ficou meio espantado. Mas uma coisa que se faz a poesia na vida é trazer o inesperado. Eu sempre me lembro dessa ideia quando assisto a apresentação e isso assim, porque, na verdade, até que a gente nem sabia onde ia fechar a sua apresentação, você continuou. Mas eu acho que isso, o inesperado que tem esse processo intuitivo, criativo, que não é pensar numa conclusão, é curtir o caminho. E esse caminho, em algum ponto, vai dar certo, em muitos não, imagino. Mas essa poética que tem o fato do processo de criar, não pelo produto, mas sim pela experiência de projetar, na verdade. Que, nesse sentido, é um pouco permanente. É, pode ser também. Mas acho que, nesse sentido, quando falo do inesperado, tem relação com isso. O arquiteto acho que sempre está um pouco nesse caminho. Esperando um pouco isso que não sabe que vai ser. Eduardo, a gente está agora em período de eleições e é interessante ver como o assunto de algumas liberdades individuais aparecem. Novamente, um ponto que é sempre discutido é sobre a descriminalização das drogas. E, é claro, na sua apresentação, você faz referência a essa ampliação dos sentidos. Como é que foi isso? Como é que você vê isso hoje? 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 E aí 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 E aí